Ela está casada, mas ela não é feliz, eu não suporto vê-la assim. É que eu não aguento mais, mamãe. Perdão, obriguei você a se casar com o meu velho. Eu nunca esqueci você, vamos. Eu não posso deixar os meus filhos. Você sim é capaz de despertar a paixão em um mundo. Se sujeita ao coração, quise alejar-me, quise olvidar-te. A nova novela da tarde do SBT, Aguardem! E acha que vão acreditar em você agora, é? E acha que vão acreditar em você agora, é?